Olá, salve, salve, começando a Estação Cultura desta quinta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje a gente conversa sobre o documentário que aborda a vida do poeta Oliveira Silveira, dirigido pela cineasta Camila de Moraes. Também teremos uma matéria sobre o músico baiano Tiganá Santana e no nosso palco tem a música do Matheus Noronha. Bom, vamos começar falando com a pesquisadora Sátira Machado, que é idealizadora do documentário que aborda obra e vida de Oliveira Silveira, dirigido pela cineasta Camila de Moraes. A obra foi lançada no último domingo na Casa de Cultura Mário Quintana. Sátira, seja bem-vinda mais uma vez a Estação Cultura. Bom, momento mais do que propício para o lançamento desse curta-metragem documentário falando sobre a obra do Oliveira Silveira, que no domingo, dia 20, né Sátira? Tudo bem? Tudo bem, Grilo. Prazer estar aqui com você e com toda a audiência. Sim, no último dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão, então, ao Zumbi dos Palmares. A gente retoma um dos idealizadores do 20, que foi Oliveira Silveira, com esse curta-metragem. Oliveira Silveira, o poeta da consciência negra, dirigido pela Camila de Moraes, para a Casa de Cultura Mário Quintana, não é? Justamente lá com a direção do Diego, que cria o espaço Oliveira Silveira no Quinto Andar e o memorial do Oliveira ali com as vitrines permanentes para colocar objetos, livros, a máquina de escrever do Oliveira, para que as pessoas possam conhecer esse grande poeta. Bom, então, nessa ideia de divulgar não só a obra, mas também a pessoa do Oliveira Silveira, parte dessa ideia da Casa de Cultura, que já tinha um lugar nomeado, Oliveira Silveira, um espaço Oliveira, mas que não tinha ainda a cara do Oliveira Silveira por ali. Então, começaram a receber esse memorial do Oliveira Silveira, e daí parte também a ideia do filme. Isso, Sérgio? Isso, não é? A gente teve em agosto aquela exposição Praça da Palavra, inclusive que foi filmado, não é? Aquela exposição para o documentário. O documentário que tem, então, algumas entrevistas, como do Ronald Augusto, do Jorge Frois, poetas, amigos de Oliveira Silveira, a professora Lilian Ramos, do PPG de Letras da URGS, que vai nos dar um depoimento importante sobre esse Oliveira da América Latina, não é? Há declamações de Sir Marantunes e Vera Lopes, e assim por diante. Então, é essa colcha de retalhos, na verdade, garantida pela Nayara, que é filha de Oliveira Silveira, não é? Então, em algumas cenas do documentário, inclusive, Nayara aparece dançando no grupo Semba. Também são retratados alguns vídeos, fitas VHS que estavam no acervo de Oliveira, que foram digitalizados, então, aparece ele tocando tambor, fazendo a relação, principalmente, da reconstrução do hino do sul-riograndense. Então, são detalhes que aparecerão nesse documentário, que, na verdade, tem estreia, mas agora, no contexto de janeiro de 2023. Pois é, queria que tu falasse, justamente, qual é esse contexto de janeiro de 2023, que a gente tem mais uma homenagem à Oliveira Silveira, não é? Isso, então, eu sou professora da Universidade Federal do Pampa, não é? Uma das universidades que concede o título de doutor honoris causa à Oliveira Silveira. Então, é nesse contexto, no dia 11 de janeiro, a Unipampa faz 15 anos, a filha de Oliveira também faz aniversário à Nayara, e vai ter, então, uma grande solenidade no campus Bagé, não é? Onde vai acontecer tantas celebrações dos 15 anos, como a entrega do título de doutor honoris causa, entregue para a Oliveira, que quem vai receber é a Nayara. E aí, nesse momento, mais uma oportunidade de conferir esse documentário. E esse documentário tem mais um valor afetivo e simbólico para o Rio Grande do Sul, que foram as últimas filmagens do ator Sirmar Antunes, não é? Isso, o Sirmar que sempre declamou poesias de Oliveira Silveira, não é? Recorrentemente, então, ele é convidado a estar conosco no documentário e nos deixa, um dia após de ter estado conosco, as duas semanas gravando, não é? Foi uma tristeza, então, também é uma homenagem ao Sirmar, né? Resgate de toda a vida, agora a gente começa a homenagear também Sirmar a partir desse documentário, não é? Bom, para quem não assistiu o documentário e não vai poder estar em Bagé nessa segunda oportunidade de exibição, também vale conferir mais da história e da obra de Oliveira Silveira em dois projetos. Um dos projetos é um curso que está na URGS e também a visitação ao espaço de Oliveira Silveira lá na Casa de Cultura Mário Quintana, não é? Isso. Desculpa, Sátira. Nayara não pôde estar, não é? Mas está junto conosco, assistindo e podendo para divulgar. Mas é isso. A proposta da Casa de Cultura Mário Quintana, então, neste espaço de memorial é que o filme, o documentário, fique permanentemente rodando no quinto andar para que as pessoas conheçam o nosso poeta da consciência negra, que fazia parte, então, do Grupo Palmares, em 1971, quando foi celebrado pela primeira vez, não é? O dia 20 de novembro, batizado de Dia Nacional da Consciência Negra, em Porto Alegre, na década de 70, no início, então, em 1971. Então, é um ponto turístico importante, não é? A nossa Casa de Cultura Mário Quintana é visitada por muitas pessoas que vêm a Porto Alegre e também vão saber, então, dessa nossa história negra, não é? Esse impacto da negritude gaúcha para o Brasil e o mundo, nossa consciência negra que nos acompanha, não é? No nosso dia a dia. E vai lembrar o assunto que a gente já conversou aqui em outro momento, do curso de extensão aberto a toda a comunidade gaúcha e também, né, qualquer pessoa do Brasil, porque é um curso feito pela plataforma da URGS, pelo web, né? Um curso online, né? Isso, um curso auto-formativo que tem o mesmo título, Poeta da Consciência Negra, que já mais de 5 mil pessoas já fizeram esse curso e podem acompanhar os projetos, então, através do site do Oliveira, que está justamente abrigado na URGS, né? URGS.br barra Oliveira Silveira. Nós estamos preparando outros projetos que vão ser lançados no decorrer de 2023. Excelente, obrigado, Sátira, pela tua presença aí, parabéns pelo trabalho aí, vamos falar muito sobre Oliveira, sobre Sir Marantunes aí, sempre que tivermos oportunidade, certo? Até a próxima. Muito obrigada, obrigada. Bom, seguimos a Estação Cultura desta quinta-feira, com música, nós estamos recebendo o cantor e compositor Matheus Noronha, então, vamos de música. Boa tarde. Pés na rota e o nevoeiro cai e eu já não vejo nada Passa o tempo, passa a roda, passa a vida, pero já não passa nada Eu vi um grito seco ecoando, me chamando por ali E aqui, de passo a passo largos, eu da rota desprendi Quero paz Quero paz Ahú Tras la puerta, tras la vida, lo que quiero es salir de casa La mochila, la mochila, ojos negros en el piso, un arpegio de guitarra De aqui, me llevo vida e algo que no hay donde vivir E assim, me vou em sueños, tras ser todo o que está por venir De aqui, me llevo vida e algo que no hay donde vivir E assim, me llevo vida e algo que no hay donde vivir E que ha pesado en Carlos Vaz Paz 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 Muito bem, no segundo bloco tem mais canções com Matheus Noronha E nós seguimos falando de música O músico baiano, Tiganá Santana, une as sonoridades das etnias africanas e a música brasileira Uma simbiose que está no seu nome, que indica uma linhagem de pensadores do Mali. Filho de Aramis Santana, educadora e uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, o artista tem também a vocação para a docência. Entre muitas atuações, a produção artística não para. Ele fez sua estreia na capital gaúcha na edição deste ano do Unimusica e conversou conosco sobre a carreira. A música sobre perdão é cantada em Kibundo, língua falada especialmente em Angola. O clipe foi gravado no Senegal, onde fez residência artística. O artista já lançou quatro álbuns. A diversidade linguística está em todos eles. Compõe em inglês, espanhol, francês e é conhecido como o primeiro compositor brasileiro a gravar canções nas línguas tradicionais africanas. O contato com esses idiomas é memória de infância, quando a mãe fez um curso e ele assistiu algumas aulas. Eu identificaria esse período como um período emblemático para que se despertasse um interesse em torno de línguas africanas. Claro, na altura não tinha a menor consciência quanto ao fato de que essas línguas constituem o português corrente no Brasil, claro. De falar caçula, samba, etc. Quer dizer, na altura, evidentemente, eu não sabia que de algum modo já fazia parte. Quando comecei a compor, esses registros voltaram. Poliglota, poeta, filósofo, doutor em letras pela USP. A carreira é conciliada entre diferentes atuações. Atualmente, é professor no Instituto de Humanidades na Universidade Federal da Bahia. Ao rememorar o início da carreira, contou que o sonho de sua mãe era formar o filho diplomata. Já o dele era de ser escritor. Eu escrevia poemas, né? Comecei a escrever poemas com nove anos, mais ou menos. E aí aos onze venci um concurso literário na escola, né? E queria ser escrito, achava que podia ser e etc. Estava orgulhoso desse feito. E então, com quatorze anos, mais ou menos, com quatorze para quinze anos, quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu fui substituindo os poemas por canções, né? O repertório de vida de Tiganá é vasto. A voz suave e o jeito tranquilo de falar estimula uma conversa ampla sobre o seu ver e ouvir o mundo. Sou artista, antes de mais nada, e uma artista que gosta de pesquisar e estudar e compartilhar, né? Essas epistemologias as mais diversas, de aprender, né? Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais música e entrevista com o Matheus Noronha. Um instante só, fique com a gente. Não saia daí, já estão soltando. Pés na rota e o meu moeiro cai E eu já não vejo nada Eu Viajante no touro Eu Teu amante inseguro Vou Pelas ruas Nas estrelas Que há O meu passo Meu Coração imaturo Não Não Me deixar descansar Se Acordar do teu lado Coração imaturo Vá Vai O meu passo Guiar Eu Vou Te Buscar Ruas Ruas Revirar Ruas Para Te Encontrar Ruas Revirar Para Te Encontrar Tu Estação Estação Cultura Desta quinta-feira está recebendo o canta-autor Matheus Noronha. Com musicalidade que expressa elementos da cultura latino-americana, Noronha lançou recentemente o EP Camino Aberto, juntamente com Videoclipe. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco desse vídeo, esse vídeo é bem bacana, ele representa bastante da tua musicalidade, essa música que puxa o EP e que dá nome ao EP na realidade também, né? Tudo bem? Tudo bom, boa tarde, boa tarde do início, obrigado pelo convite. Sim, o EP na verdade foi lançado em 2021, dentro do meio da pandemia e por motivos óbvios não fizemos ao vivo, mas a gente conseguiu passar esse ano com banda, com uma galera muito importante para mim. E Camino Aberto, sim, conversa direto com Camino de Carlos Paz, que são praticamente a mesma ideia, né? Estampadas na estética da canção, que envolve os ritmos, não chega a ser um ritmo específico, mas que conversa com essa característica da música latino-americana do sul, né? De ritmos ternados. Parece que o ritmo seria uma ideia de uma estética, de uma certa forma, né? Sim, sim, sim. Sim, é uma maneira de deixar guardada essa identidade do sul da América Latina. Pois, isso também acaba sendo, está refletido nessa ideia de fronteira também na linguagem musical, mas também nos idiomas utilizados na tua composição, né? Tu acaba falando um pouco de português, daqui a pouco tu tá falando um pouco de espanhol, isso acaba sendo bem natural para ti também, né? Sim, eu aprendi o espanhol na mar, estando na Argentina, e trabalhando com isso, assim, o espanhol, ele ficou naturalizado dentro de mim, né? E assim eu consegui usar de maneira bastante natural e é um recurso que eu aproveito, né? Eu uso de verdade, assim, com carinho essa dobra de português e espanhol e pretendo continuar. Bom, e o videoclipe, que é um videoclipe muito interessante, né? Porque, como eu falei, ele traz essa estética, que tem uma estética muito bacana em termos de composição de imagem, mas ele também traz essa ideia de como a natureza tá presente nesses caminhos, nesses espaços, e que ele falasse desse vídeo também que traz um pouco de uma jornada, né? De um percurso teu, né? Sim. Eu fui para a Argentina em 2015, comecei uma viagem pela América Latina, fui até a Colômbia, e a Argentina foi onde eu permaneci mais tempo, e eu fiz várias aventuras por lá, né? Viajei de carona, viajei de ônibus, viajei conhecendo pessoas, e procurando sempre confiar nas pessoas. E o clipe, ele retrata principalmente essa imagem andina, né? Da região da Patagônia, da Argentina, mas eu cheguei a beliscar essa região, mas eu fui mais em direção ao norte, né? O centro e a região patagônica da Argentina estão mais representadas no clipe, mas eu acabei conhecendo de tudo um pouco, mas, mesmo assim, o norte foi onde eu mais conheci pessoas, onde eu mais me vinculei com amigos, amigos que eu tenho até hoje lá, e são muito importantes também para esse momento da minha vida. O Caminho de Carlos Paz. Caminho de Carlos Paz. Carlos Paz é uma cidade na província de Córdoba, muito próxima da capital, Córdoba, e ali foi onde eu comecei o trajeto, né? Foi ali que eu comecei fazendo carona e tal. Fiquei dois, três dias, eu fiquei na estrada esperando que me parassem, as pessoas me desencorajando, desencorajando. Deu tudo certo, estamos aqui. Estamos aí. E, como outras coisas que tu falou, dessa ideia de parcerias, de amigos, tu também estabelece relações aqui com novos autores, novos músicos e pessoas da cena, se bem jovem também aqui de Porto Alegre e do Grande do Sul, né? Queria que tu falasse um pouco dessas parcerias de pessoas que estão no IP, que estão contigo te ajudando a compor e também executar essas músicas, essas canções. Perfeito. Bom, Caminho de Carlos Paz tem a presença de Pedro Borghetti, que é daqui da nossa cena, né? Um pessoal incrível, muito importante, ajudou muito na sonoridade, né? Com o Bombo Legueiro, de Caminho de Carlos Paz. Daqui do nosso local também participou o Marcelo Caminha Filho, que tocou baixo na canção Ele Passo Que Vai Cambiando. Eduardo Xavier, que foi, que é, na verdade, meu maior companheiro de canção, de composição. Temos também Gustavo Leisner, na bateria. E meu tio, Negrinho Martins, lá de Pelotas, que também participou do IP quase de última hora, mas com uma energia muito importante, assim, e uma inspiração para mim desde pequeno, né? Desde lá nos 12 anos, quando a gente se conheceu. E até hoje vingou, eu acho, né? Essa sementinha que foi plantada dele. Mas procuro também trabalhar com outras pessoas daqui, né? Tem canção nova vindo com o Ana Lima, que é uma compositora lá de Bagé também, que está aqui em Porto Alegre. E eu procuro sempre conversar com essas pessoas, com o pessoal da cena, porque, para mim, hoje o mais importante é trocar essas ideias de composição, ideias de vida de cada um, as experiências de cada um. Continuar desenvolvendo esse trabalho aí, que o pessoal pode conferir lá no www.mateusnoronha.com. Bom, Matheus, vou pedir para tu encerrar o Estação Cultura com mais uma canção para nós, certo? Obrigado por aceitar o convite aí para estar aqui conosco. E a gente fala o seguinte, lembra para vocês que está aí em casa aí, que amanhã, sexta-feira, última estação da semana, mas nem por isso menos importante. Então, a partir das 6 horas da tarde, sintoniza aí no Sinal Digital da TVE, ou vai lá no www.tve.com.br e acompanha o Estação Cultura de amanhã, certo? Até lá e fica um pouco mais na música do Matheus Noronha. Contigo, Matheus. Não sei que tal consternação eu alcancei Deitado em um quarto escuro, com as cortinas baixas, olhando para o teto sem piscar. Amei, numa sensação de angústia, me encontrei Em agonia e incertezas, que de frente para o espelho, apagam meu reflexo sem deixar Vestígios Se eu carrego um ego fosco e averso ao pintar, me apego ao sincero ato de recuso, Amei, numa sensação de angústia, me encontrei Em agonia e incertezas, que de frente para o espelho, apagam meu reflexo sem deixar Vestígios Se eu carrego um ego fosco e averso ao pintar, me apego ao sincero ato de recomeçar pra ti Não sei Que tal? Não sei